No final do ano passado, eu participei de um fórum de sustentabilidade e em uma dessas palestras, o que foi apresentado era, e a gente estava falando sobre energia, e uma das apresentações falava sobre o Plano Nacional de Adaptação. Eu achei aquilo tão interessante, mas tão interessante, que eu resolvi absorver e adaptar aqui para a minha realidade. Então, para 2017, desenvolveu um plano pessoal de adaptação. A nossa principal característica é a capacidade de se adaptar. E eu acho que esse começo de ano é interessante a gente parar, pensar um pouco antes, mais do que eu desejo para 2017, é poder fazer um plano pessoal de adaptação mesmo, adaptar essa nova realidade. O ano passado foi um ano que a gente passou por uma restrição muito grande de recursos, de projetos, de trabalho, mas que se sobreviveu. E a parte boa, a parte ruim, lógico, é a dificuldade, porém a parte boa é, de alguma forma, descobrimos o mínimo necessário e o máximo suficiente a nossa medida, descobrir uma boa medida. E a boa medida é uma coisa importante. Então, poder desenvolver o seu plano pessoal de adaptação, talvez seja um bom começo para 2017.